Oi gente, tudo bem com você? Oi gente, agora sim exatamente, não sei quantas horas Mas estamos, eu vou fazer uma bebida que tipo, a minha tia ela fez E a minha irmã só colocou descondesada e acabou que as duas me entraram a bebida Que a cara já de cu pra mim Eu digo, eu não tenho Mas enfim, a bebida aqui sem álcool, porque eu odeio álcool, gente, é que nojo Mas enfim, gente, roubei a bolsa do meu pai, parece que você tem nesse vídeo Peguei a chabula, agora é minha, eu odeio deixar aqui Mas enfim, gente, vamos pro vídeo Primeiramente, eu vou pro vocês o que vocês vão precisar Gente, vocês vão precisar de leite condensado, da marca que vocês quiserem, preferência de vocês Suco É de groselha, parece sei lá É chá 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 Eu vou me importar Mas enfim, o xarope é difícil, eu penso que era suco Por que não consegui ter consistência? É meio estranha, né? É de groselha Vou precisar também, a parte mais importante, água com gás Gente, porque esse aqui é perfeito, gente, água com gás é vida, ó Enfim Patrocina Raposo Vamos precisar também, obviamente De gelo, que não é gelo Como é que se fala? Porque já está congelado, mas eu vou usar E um pouco, beleza Primeiro, gente O leite condensado vocês vão pegar e vão fazer assim No copo de vocês, ó Tipo como se fosse um café gelado Eu vou ensinar pra vocês aqui também amanhã Porque eu vou acordar e vou pegar o café gelado E vou mostrar pra vocês como eu faço Deixa eu acordar até aqui, né? Você não conta quando eu apertar a porta ali, eu acordo com a voada Olha, fica assim E vocês veem como? Um suco de groselha Um xarope de groselha É um gelo agora É um gelo É por isso que é bom uma calda, porque já desceu tudo, ó Mas enfim, você segura Isso, ó Ó, essa... Ai, não tem gelo aqui, velho Ai, não tem gelo aqui, velho Ai, tá tudo Aqui, ó, o gelo Ai, ai Vocês colocam gelo o tanto que vocês quiserem É a preferência de vocês Ai, percebemos que eu não posso ser jogueta Ai, ai Ai, tá perfeito Pronto, enche o seu copo de gelo, tá Uma coisa bem caipirinha, sem álcool E aí, fala sem gás Pelo amor que você seja, Jesus Cristo Pouco, porque senão fica horrível, tá, gente? É o seguinte, ó Fala com a marinha exagerada Fala com a quantidade Fala com a quantidade, por favor Tá bom? Ai Nossa, mas tem ponto, hein? Isso tem um cheiro de bebida Por isso que não tem um bebê Agora Álcool com gás Fala com o pão Eu não sei Ai, é opcional Ai, tá beleza Você enche o pão E agora Olha como é que ficou Eu vou tirar uma ponte Isso aqui Vou botar a capa A gente vai Você fecha bem isso aí, tá Não Agora Ai, caramba Vocês vêm com canudo E podem misturar assim, ó Uma coisa bem Aquelas caipirinhas ali Que deve estar de fininha, ó Caramba, graça Hã? Como já não? Ah Não sei Ela tá falando que eu não vou gostar para o bebê, gente Agora vamos ver Lembra a gente conhece, sabe? Ai, não é bom Tá bom, tá? Minha querida eu vou falar Se eu não gostei Mas enfim, gente, tá assim Melody Gente, agora o meu pai tá pintando A parede aqui do guarda-minha mãe Vai depois só encaixar o guarda-roupa, né? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou guardar umas roupas minhas que eu peguei do varal, né? Não vou guardar roupa. Não vou mudar pra vocês porque eu quero mostrar na altura pelo meu quarto. Enfim, gente. É isso. Gente, já está outro nível aqui, ó. Nossa, gente. Sério, que perfeição. Eu vou guardar umas roupas minhas que eu peguei do meu quarto. Eu vou guardar umas roupas minhas que eu peguei do meu quarto.